E cadê o lançamento do Fortnite que deveria ser hoje, ou pelo menos o rumor indicava que seria hoje? Bom, e na descrição vou deixar o link do unboxing do S7, smartphone com 3GB de RAM, 32GB de memória interna, tela 18x9 e está custando a casa dos R$ 400. Dá uma olhada, é um vídeo de unboxing, primeiras impressões, como falei, link aí embaixo. Bom, além do link de unboxing que eu ouvi te falar, você vai encontrar também o link de uma lista bem completa de aparelhos que poderão rodar o game Fortnite. É uma lista que mescla aparelhos oficiais que a Epic Games já anunciou e uma lista não oficial que mostra smartphones que poderão rodar o game. Então a lista está bem completa, bem gigante, dá uma olhada lá para você ver se o seu smartphone pode ou não rodar o game. Beleza? Então o link está aí embaixo. Em relação a Fortnite para Android, existia um forte rumor de que o game poderia sair hoje. Estou gravando esse vídeo já quase 7 horas da noite e até agora não saiu. O que saiu foi a nova temporada e era esperado que talvez com a nova temporada chegasse o jogo para Android. Por quê? Porque os últimos lançamentos de Fortnite para dispositivos, consoles e tal, ocorreram no dia 12. O do iOS foi assim e o do Switch, Nintendo Switch, foi também no dia 12. E era possível que acontecesse já nesse mês de julho, dia 12. Mas não, não aconteceu. E a Epic Games realmente está enrolando bastante. Muita gente já desistiu do game, já nem quer mais jogar o game, porque a demora realmente está muito, muito grande. Há vários motivos para isso. Ninguém sabe ainda o motivo exato, porque ela não se pronuncia a respeito, não dá uma nota oficial falando ó, o game atrasou, ou o game está demorando porque isso, por causa daquilo. A gente tem alguns rumores, algumas notícias. Por exemplo, como o game precisa ser adaptado para a maioria dos dispositivos Android e adaptar para essa maioria é bem complicado, porque são muitos aparelhos. Então esse seria talvez o maior motivo. Então eles estão trabalhando o máximo possível para adaptar o game para a maioria dos aparelhos. Por exemplo, aqui no Brasil, Moto G, linha K10, linha J, linha A, linha S, no Xperia, linha C, que mais? Lenovo, linha K, enfim, para a maioria dos aparelhos que aqui no Brasil a galera usa e também no mundo. Claro, o jogo não é só para o Brasil, é para o mundo todo. Então isso seria talvez o principal motivo, mas ninguém sabe. Porque a gente sabe que a enrolação está bem grande e o game, infelizmente, não saiu hoje. Eu, sinceramente, não sei quando o game vai sair. Não tenho mais uma data assim que eu acho, ah, vai sair tal dia. Não tenho, exatamente no momento, não tenho, tá? Então vamos aguardar mais informações. Vai que daqui uns dias saia alguma informação oficial mais detalhada da Epic Games, porque no momento nós estamos simplesmente esperando e aguardando sem uma previsão exata. Tchau, tchau.